E aí, sai, vai, eu! Não morar na desanção, não vou fugir do quebra-cabeto Se tira a cara de um merda, só coisa de momento Ai, vou mentir, vou acertar o rap Abre, vem, vem, eu! Hoje, homem, cinco, velho, cheio só na nossa É uma batida, nossa, que monta-me, eu fui da minha dona Só me mora a vista, não vou, sim, ali são de moral E quanto rápido, até o jeito mais que soltou Ah, bom, bom, bom! Sai da grana, vem, me torvendo Eita, nesse jogo, não vai dar Eita, nos títulos, comunicações Tendo que sabe, essas canções, nossos golpes Inclusive as fatores, hereditárias E o moleque, honra e a batalhãozinho, uma dança de idade A rua, a realidade, a verdade Produnga, o futuro, acho uma necessidade Pra discutir contra a prisão, dá mais assuntos Mas se nunca azude, era a dona, a dona Oh, IOC! Tira em Rádio, gente, o que é? 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 Tira em Rádio, gente... Tira em Rádio, gente, a louca do teu ar, gente E é o seguinte rapaziada, agora o imortal vai chegar aqui no salão de 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 salão O imortal vai chegar onde mostra o presente mais espiritualmente um salão de 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 salão A boca ainda vou parar Por isso eu tenho que parar de chegar Nessas eu não posso dizer De mim naquele jeito, quando termina esse som Os balucos leitos vão ficar mais louco Isso o corpo na maior da cena Cê tá vendo? Vagaria na linha e vacareia E te espera lá Na capa do padrão, tô só Como é forte, aí não tem jeito Não pega pra acabar, vou me derrubar Na capa do negócio, não preste atenção Proposta o culturista, se liga a troca É perigo, sem rumo, sem volta Porém, meus braços e acionados Pura que ganho, sou juízo, não se importa Revelte a senigota, por essa não a esperava Vixe, gosto, pra você que mata Quero, assim você me mata Mas isso não é que eu tento para o meu tremão Não quero ficar tipo solvão Na capa do caderno, em diámetro Tô pra atornado, dicionado no bolso É a mente necessário Reformação, lata da nação Mas não todos vocês que falaram aqui, irmão Essas duas das igrejas que conversa Boa tarde, boa rapaziada Vim na capa Vim na capa Vou parar Vim na capa Mas você que mata Vim na capa Por isso eu tenho que parar Por que? Eu sei que você tem Na polcarina bombada E aí? Na polcarina bombada Por isso eu tenho que parar de chegar Nem fazer o negócio de chegar E aí? Eu disse que é que o macho é grande Não toca de ser o negócio de chegar E aí? Na polcarina bombada Eu sei que o bocadinho é que nada O que? Eu sei que o bocadinho é que eu faço E aí? Eu sei que o bocadinho é que eu faço E aí?